Qual dica você daria, Mayara, para quem está começando na área da consultoria de alimentos? Eu sou a Mayara Vale, sou consultora de alimentos, esse é a Mayara Vale Responde e essa é a dúvida da Alice. Bom, vamos lá. Se você está começando na consultoria, fica uma dica super importante que eu posso te dar é se capacite para ser um consultor. Primeiro, porque a faculdade não te ensinou a ser consultor. E segundo, que para você entregar bons resultados para o seu cliente, do seu processo, ele gostar do seu trabalho, te indicar para outras pessoas e querer ter você como uma boa consultora para ele, você precisa ter método de trabalho, você precisa ter ferramentas, você precisa saber estruturar o seu processo de consultoria, você precisa definir responsáveis, prazos, você precisa saber fazer bons relatórios, você precisa saber fazer reuniões com o seu cliente para apresentar os resultados. Enfim, você precisa entender como uma consultoria funciona. Para isso, você precisa se capacitar, tá? Então, minha maior dica para você é faça um curso completo de consultoria de alimentos. Aqui no consultorio de alimentos, nós temos um curso, uma imersão em consultoria, onde você vai aprender do zero tudo o que você precisa saber para ser um bom consultor, tá? Para você dar os seus primeiros passos, para você estruturar a sua carreira, para você saber definir seus clientes, definir seus serviços, saber precificar os seus serviços, saber abordar o cliente, fazer proposta, fazer contrato, fazer relatório de visita, fazer cronograma, planejamento, usar as ferramentas como controle de temperatura, controle de recebimento, controle de estoque, a questão dos treinamentos para a equipe, a questão do manual, dos pops, enfim, para você saber fazer tudo isso e entregar o melhor resultado para o seu cliente. Eu te falo isso por quê? Porque eu comecei a fazer consultoria sem nenhuma preparação, cometi muitos erros, bati muita cabeça e sou só a consultora que eu sou hoje porque me dediquei a estudar, a criar meu método, a ter minhas ferramentas na imersão de vídeo, tudo isso com você. Você vai ter tudo pronto para começar a atuar. Para saber mais sobre a imersão, vou deixar as informações aqui embaixo do vídeo, se dedique a entender de consultoria, daí as portas começam a se abrir para você. Te desejo muito sucesso, excelentes consultorias, clica aqui na inscrição para fazer parte do nosso canal, toda semana tem vídeo novo para você. Não se esqueça também de dar o seu like e clicar no sininho para receber as nossas notificações. Te vejo no próximo, a Aravale Responde, até lá!